O Ministério da Economia, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos e o Ministério do Desenvolvimento Regional, vão realizar nesta sexta-feira, na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, mais dois leilões de concessão dos serviços de iluminação pública. Desta vez, os beneficiados são os municípios de Cachoeiro do Itapemerim, no Espírito Santo, e Toledo, no Paraná. A sessão pública conjunta vai começar às três da tarde. Os municípios foram selecionados em processo de chamada pública, promovido pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e Parcerias. A estruturação dos projetos de parceria público-privada foi realizada pela Caixa, com o apoio técnico e cofinanciamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.